Fala galera, beleza? No vídeo de hoje estamos aqui de volta com Underground 1 no canal de novo, cara E velho, minha voz deve estar um pouquinho ruim, galera Eu tô gripado nesses últimos dias, mas hoje eu acordei e não tô mais com o corpo ruim nem nada Mas minha voz tá um pouco rouca hoje, não sei porque eu acordei desse jeito, velho Então espero que vocês compreendam aí, já vai largando o like, se inscrevendo no canal Quem não foi inscrito ainda, lembrando que ontem, sexta-feira, tiveram aí quatro vídeos no canal Dois de Underground 1 e dois de GTA V por dia E hoje vai ser a mesma coisa, cara, vai ter esse aqui de Underground 1 Vai ter dois de GTA V na parte da tarde e mais um de Underground 1 na parte da noite Então por favor galera, entre aí no canal e já se inscreve pra não ter problema, beleza? Então vamos lá, dá uma olhadinha aqui nos nossos rankings Estamos aqui sétimo de circuito, oitavo de sprint, oitavo de drag e sétimo de drift Então beleza, vamos ver aqui ó, vai ser um de drag, agora provavelmente a gente vai conseguir também sétimo nele, quer ver? Não, ainda não, pelo que parece aqui ainda não né galera Mas então vamos lá, sem perder muito tempo, agora vocês estão vendo aqui ó Que o drag já tá dando 625 no hard, antes já era 500 né no hard, agora ele tá aumentou já um pouquinho né Mas drag eu vou fazer no médio galera, porque é bem complicado os drags agora Eu vou fazer no médio mesmo pra não ter problema, beleza? Vamos lá Ué, vamos ver se vamos ter problema aqui, porque os drags agora, daqui a pouco eu vou ter que fazer no easy mano Passei rápido abaixo, perfect shift, perfect shift, boa Ah, passei Perfect shift aqui, beleza galera, quer alguém passar na gente? Não 290 Nossa, quanto foi o meu top speed? Eu nem vi cara Quanto que foi o meu top speed? Eu vou ter que dar uma olhada, quanto que foi o top speed? Porque eu tava olhando pra trás ali pra ver se alguém ia passar a gente Liberamos aí level 3 de decal, nossa coisa besta pra liberar level 3 né Fizemos 300 Nossa, olha uma empresa Cara, fez 323 filhão Meu Deus O Eclipse 304 Meu Deus, olha essa empresa aqui roubada ou não galera? Meu Deus do céu Olha o nosso 300 por hora, de boa velho, de boa, vamos lá Beleza galera, então já sei que o nosso RSX faz mais de 300 por hora né Você já me deixa feliz pra caramba Bora lá fazer esse circuito e esse sprint pra finalizar o vídeo então né mano Finalizar o vídeo não, acho que vai dar pra fazer 4 corridas dependendo do tempo né Porque só um circuitozinho de 2 voltas e um sprintzinho básico não vai dar tempo de fazer aí 4 corridinhas Vamos lá então sem perder muito tempo Circuitozinho dá pra colocar no hard né Porque já tá no nosso ambiente, no nosso habitat natural do RSX Vamos lá Olha o Golfão GTI passando direto Sai de lado não Então o pessoal aí falando pra eu mudar a cor do carro velho Eu tô pensando aqui, eu acho que eu vou mudar mesmo Só que eu não sei qual que eu coloco velho Porque é preto combina com tudo né velho Você colocar um carro preto né, meio que não tem erro né Porque combina com tudo Tem que estudar aí que ponto que eu vou colocar Na verdade não foi algumas pessoas não Foi um cara só que comentou isso Opa, caiu errado É de curva esse carro que eu tento acostumar ainda velho Não cheguei a acostumar ainda com a curva dele E esse circuito aqui a gente já tá cansado de fazer né galera Toda hora a gente faz esse circuito velho Meu Deus, o joguinho Ah, você tá zoando que você deslizou Você tá zoando velho Não é possível Consegui fechar Consegui fechar o cívico então Mas vai bater aqui ainda Que bagunça que eu fiz mano Que bagunça que eu fiz Que bagunça que eu fiz É, essa aqui vai ser de boa Não sei se vai ser de boa Porque tem aquela última curva E a gente tem o nitrozão pra usar Nitrozão level 2 Que não adianta nada também né O nitro desse jogo aqui É muito fraco mano Como é que pode cara Nitro do jogo é muito fraco Tá doido Total de pão Liberamos aí Clutch Master vinil Ó, liberamos o Akura Integra Type R Vamos dar uma olhada nesse carro Porque eu ouvi comentários dele velho Vamos dar uma olhada nele aqui Porque eu ouvi comentários Que ele é melhor A Type R Vamos ver aqui A gente tá usando Qual que é? Não, nesse aqui não Ó, esse aqui é o Akura Integra Type R Ó Deixa eu ver aqui por exemplo Se eu for pegar ele Nossa, mas abaixa muito Por que que abaixa tanto assim? Meu Deus Olha isso galera Por que que abaixa tanto? É impossível usar ele Impossível usar ele velho Por que que abaixa tanto? Tô em choque agora Tô em choque Vamos dar uma olhada aqui nas cores Que cor que a gente pode colocar? Deixa eu ver aqui Um azulzinho, um brancão É quando a gente liberar um vinil melhor Galera, eu troco de cor Tá? Porque aí eu vou ter que Porque esse vinil aí Não vai combinar com qualquer um Tá vendo? Não vai combinar com qualquer coisa Então quando eu tiver um vinil mais da hora aí Eu troco de cor pra vocês Beleza? Então vamos lá Sprintzinho pra finalizar Pra finalizar o vídeo Não, vou fazer esse sprint E esse drag ainda no vídeo de hoje Vamos dar uma olhada aqui que vira Sprint dá pra mandar no hard Sprint eu vou continuar mandando no hard Só que drift e drag Eu vou mandar no médio Porque não quero me estressar Cara, sinceramente Não quero ficar dando restaça Eu sinto muita falta da porcentagem Do sprint, cara Igual tem no underground 2 E no mochão Antes disso aí faz muita falta pra mim Vocês não tem noção O cara tá um milhão atrás da gente Boteu Sabia que ele ia bater Essa parte aqui pra jogar Eu lembro que eu jogava essa parte aqui Essa parte não Eu jogava o jogo no teclado e no mouse E essa parte era muito ruim De controlar o carro no teclado Quando eu jogava com um amigo meu no teclado Era bem ruim de controlar A gente batia naquelas mãos ali toda hora Naquelas esquinas aqui Igual essa que a gente acabou de passar Eu batia toda hora, galera Mostra, era tiro e queda Batia nessas esquinas no caso Tenta dar uma farmada De gold Então, de sky point Nossa, quase que eu bato ali Ah, mas já tá acabando a corrida Não adianta Agora não adianta mais Será que aquele cara ali Pode me encher o saco ainda, velho? Nossa, quase que ele bate Na esquina Ah, velho Não Ele vai me passar Ele vai me passar Nossa, velho Que gelo Que gelo que eu tomei aqui agora, cara Quase que o cara me passa, galera Meu Deus Liberamos aí mais uma revista E liberamos também a level 3 De cano de descarga, velho Aí sim Vamos coletar lá essa revista logo Tinha que tirar a foto pra essa revista Depois que a gente colocar o cano de descarga, né? Mas beleza Estamos aqui de todo jeito Sport, compact, car, sprint, boss Beleza De boa Então, galera Vamos lá colocar agora aqui Vai ficar bem da hora, viu? Level 3 de cano de descarga é outra vida É acessórios? Acessórios Uai Ah, tá Eu tava até estranhando Eu quero um desses dois aqui, ó Será que o do RSX que é mais da hora é esse? Ou esse? Vou colocar esse aqui, né? Esse aqui ficou bem da hora, galera Aumenta bem pouco, né? Ali a reputação do carro Mas, olha Visualmente pro carro Não tem nem o que comparar Mas então, galera Vou ficando por aqui com esse vídeo Espero que tenham gostado Se tiver gostado, você já sabe Já vai largando o seu like aí Se inscrevendo no canal Quem não for inscrito ainda Compartilha o canal com seus amigos Nas suas redes sociais Isso me ajuda muito mesmo, galera E me incentiva muito A trazer vídeos cada vez melhores Pra vocês, beleza? Muito obrigado por tudo Falou E até o próximo vídeo Fui!